Um amplo estudo realizado nos Estados Unidos concluiu que pessoas nascidas a partir de 1980 têm até três vezes mais chances de desenvolver câncer. Aliás, metade dos tipos da doença já são diagnosticados principalmente em jovens. A herança genética influencia, mas são os fatores ambientais que mais pesam tisse na elevação deste risco. Pois é, obesidade, sedentarismo, álcool e tabagismo estão entre as principais vilões. No entanto, é a má alimentação que se destaca entre as causas da doença que pode matar. E quem ganha uma nova chance deve ter consciência de que só uma mudança radical de estilo de vida pode evitar o pior, como vocês vão ver agora na reportagem da Samara Bastos. Uma forte dor no estômago levou Carla à emergência do hospital. Eu tinha um desconforto abdominal, como se fosse uma cólica. E só que era um pouco diferente, parecia que estava torcendo. Aí eu até pensei que fosse uma gastrite na época, né? Aí eu passei no médico na emergência e a médica falou Ah, você comeu alguma coisa que não te fez bem e me deu um antibiótico para tomar. Tomei um antibiótico, não resolveu de nada. Aí voltei no médico, aí quando eu voltei no médico pedi uma tomografia. Aí eu fiz essa tomografia, aí na hora, acho que o médico já percebeu que tinha alguma coisa errada. Ele falou, você vai ficar internada, aguardando vem o cirurgião. Só que ele não me falou exatamente o que era. Ele falou, você está com uma obstrução. Mas quando você não entende exatamente o que é, até aí você acha que é uma coisa mais simples. Era câncer no intestino. Na época, ela tinha 35 anos de idade. Quando eu recebi o diagnóstico foi muito difícil. Não vou dizer que foi fácil. O chão se abre, né? Você não vê, você acha que você vai morrer ali. A doença estava em estágio avançado. Carla fez a cirurgia de emergência para retirar parte do intestino. Obstruiu o intestino e não sei falar exatamente os termos técnicos, mas estava inchado e pode romper, né? E se romper, vai fezes para o organismo e você pode ter mais complicações, né? O caso foi tão grave que ela precisou usar bolsa de colostomia. E por dois anos parou de trabalhar para cuidar da saúde. É difícil, é difícil. Porque você se vê, um dia você está normal, perfeita. No outro dia você se vê dependendo dos outros para tudo. Para você sair de casa, você está preocupado. Você vai ter um banheiro adaptado para você poder limpar a bolsa. E muda tudo, muda toda a sua rotina. A Carla entrou para uma estatística cada vez mais comum. A Sociedade Americana de Câncer revelou que adultos entre 29 e 43 anos têm mais riscos de desenvolver um tumor maligno do que gerações anteriores. Fatores como má alimentação, obesidade, sedentarismo, álcool e cigarro são as possíveis causas. Para acontecer o câncer, a gente precisa do fator genético e do fator ambiental. A maior parte do câncer não é hereditário. Ou seja, a gente não herda esse gene da família. Possivelmente a mutação da célula para formar um câncer venha de fatores como alimentação, peso, sedentarismo. A gente sabe que a obesidade aliada à alimentação, ao sedentarismo, deixa a pessoa com uma doença metabólica. Então uma alteração de glicemia, de colesterol, pró-inflamatórias. E isso provavelmente gere mais câncer. Os pesquisadores estudaram 24 milhões de pacientes durante 20 anos e descobriram que 17 dos 34 tipos de câncer mais comuns estão se tornando mais prevalentes em jovens. Entre eles estão o câncer de intestino, rim, mama e pâncreas. No caso do câncer de intestino, pessoas nascidas na década de 90, por exemplo, têm entre duas e três vezes mais possibilidades de desenvolver a doença do que as nascidas nos anos 50. O médico explica que o consumo de alimentos ultraprocessados, como salsicha, salame, bolacha e outros industrializados, aumentam os riscos para os mais jovens. Se a gente for pensar, a vida nos últimos 30 anos, o padrão alimentar, os ultraprocessados, os embutidos, que nós fomos expostos desde a infância, vão se somando ao longo dos anos e favorecendo a formação de mutações celulares e tumores. E também uma sociedade que a gente sabe que claramente está ficando cada vez mais obesa. Carla mudou completamente a alimentação após o diagnóstico. Hoje a refeição dela é preparada em casa. Refrigerante praticamente não tomo mais, como mais fruta, que antes eu comia menos, como bastante fruta, bastante verdura, legumes. Então, eu achei que era necessário fazer essa mudança. Tiveram alimentos que você cortou completamente da sua rotina? Sim. Salsicha, não como mais. Linguiça, são coisas que praticamente eu não como mais. O câncer dela está em remissão há três anos. Sempre que eu faço os exames, está tudo perfeito, graças a Deus. Descobrir um câncer na fase inicial pode salvar vidas, mas prevenir é ainda mais fundamental. No momento em que você toma consciência de como você deve se alimentar, que você deve fazer atividade física, que você precisa de ajuda profissional, porque estamos falando de uma doença. Quando a gente fala de obesidade, sobrepeso, estamos falando de doença, com ajuda profissional, cuidando melhor da alimentação, buscando atividade física, emagrecimento, regulação metabólica, isso acontece. E não é tão demorado se você tem uma assistência adequada. Então, com certeza, vale a pena e dá tempo, sim, de reduzir danos.